No programa de hoje, você vai ver como foi o ato pelos direitos da categoria O. Vai saber como está a questão da atribuição de aulas. E vai se interar sobre a importância da saúde mental. Acompanhe. O ano começou quente para os professores. No dia 9 de janeiro, a APOSP realizou um ato em frente à Secretaria de Educação. Na Praça da República, na capital. A pauta foi a cobrança dos direitos dos professores e professoras da categoria O. Eu acredito na luta sim. Só era verba de vitórias. Por isso, eu quero dizer para vocês que é importante reafirmar o bordão. Qual? O governo garante os direitos de todos os professores categoria O. Os que são contratados por bens. Enfim, toda forma de contratação ou o ano letivo não se inicia. Não tem acordo com a bota de cabeça baixa. Porque, lamentavelmente, vocês formam a maioria na base. E não deveria ser. Porque era para ter tido concurso justo, atribuição de aulas transparentes para que a gente pudesse ficar sossegado em casa. Mas não tem problema. Está aqui, estou diante de uma categoria aguerrida. Uma categoria que sabe a direção que ela quer. E para nós não tem importância nenhuma de ter companheiros conosco junto de uma mesa de negociação. É importante também dizer que o governo não será o secretário da Educação, mas o executivo. Quando eu estava vindo para cá e eu procurava, ele disse que nos recebe às 16 horas. Uma comissão de representantes, juntamente com a professora Bebel, foi recebida pelo secretário executivo da Seduc. O secretário se comprometeu a rever vários pontos, dando resposta até o dia 12, o que não foi cumprido. Mesmo em meios de férias e sob forte chuva, os professores conseguiram forçar uma mesa de negociação. Se não forem atendidos, o ano letivo não começa. A POS organizou nesta quinta-feira, 11 de janeiro, um encontro estadual sobre atribuição de aulas para iniciar o ano letivo com a presença dos professores e esclarecer dúvidas sobre esse assunto. O encontro, realizado na sede da POSP, reuniu diretores, professores e representantes do Departamento Jurídico do Sindicato. Nós já fizemos no Conselho uma prévia, um encontro junto com o Departamento, foi feita uma apresentação. Tem novas publicações e isso vai se aprofundando. Ainda terão novas publicações, porque ainda tem decisões que ainda não foram tomadas. Nós tivemos uma reunião essa semana, não é, Bebel? E nós falamos sobre a questão do tempo de serviço, que nós defendemos o tempo de serviço no processo de atribuição, como foi defendido. Esse processo de atribuição não é o que nós queremos, mas também não é o que o governo desenhou. Vocês sabem como é que ia ser a atribuição de aulas? A maioria ia ser para jornada e assiduidade, e nós viramos de ponta cabeça. Virou primeiro tempo de serviço, provas e títulos, a jornada reduzida a 10% e a porcaria da assiduidade 25%. A gente tem certeza que as ações judiciais impetradas pelo nosso jurídico, o doutor César, e aqui meu querido gatão, vão dar conta que esse item eles vão ter que pensar o que vão fazer da assiduidade. Mas nós vamos ter ainda, nós vamos ganhar. O que está acontecendo de mais gritante, por enquanto, na atribuição de aulas, é a ausência de regras da atribuição de aula para os professores da categoria O. E a grande dúvida que esses professores estão tendo é como é que o concurso público vai interferir na sua atribuição de aulas. Se o concurso público, a pontuação vai ser a única coisa que vai ser utilizada para tanto, se vai ter tempo de serviço, se vai ter títulos e tal. A gente tem que dizer para os professores que as regras ainda não foram publicadas para os professores da categoria O, mas o jurídico está atento. O que o jurídico pode dizer para os professores é que a nota do concurso pode ser um dos elementos da classificação, mas não pode ser o único, porque o artigo 45 do Estatuto do Master estabelece que tem que ser usado, por exemplo, o tempo de serviço e os títulos para pontuar os professores para a classificação. Então, esse trabalho de hoje está mostrando para todo mundo, para a categoria, a atenção do jurídico com a atribuição e os cuidados que nós estamos tomando para que ela seja a mais transparente, a mais legal e justa possível. Infelizmente, o governo tem feito todos os anos, os últimos 30 e poucos anos, sempre eles mudam a forma de contratação dos professores que não são efetivos. Então, e cada vez de forma mais precária, de forma mais injusta, sempre tratando o professor com desrespeito. Então, a gente tem que passar a forma que está sendo feita a atribuição de aula, porque todo ano muda, né? Nós estamos na eminência de ter inscrição agora dos professores de categoria O e não temos ainda uma resolução dizendo qual vai ser o critério de classificação, por exemplo. Então, a gente, todo momento, toda vez que a gente se encontra, que a gente discute aqui, não só passar para a nossa categoria, a forma que está sendo feita, mas o que nós devemos fazer, como nós vamos fazer para reagir aos ataques do governo. É mais um instrumento para a gente trabalhar no dia da atribuição e aí fazer valer a nossa representatividade nas regiões, porque é um momento crucial que o professor vai escolher as suas aulas para trabalhar numa escola onde nem sempre ele vai ter um bom convívio, porque nós estamos num período de bastante assédio moral e aí não é somente na Escola PEI, mas com grande força na Escola PEI. Um dos eventos mais importantes para a educação brasileira acontece neste mês de janeiro em Brasília. Vamos ouvir o presidente da CNTE, Heleno Araújo. Mostramos com essa determinação e essa vontade de participar efetivamente da elaboração das políticas educacionais do nosso país que a experiência que acumulamos com a metodologia da CONEB 2008, CONAI 2010 e 2014 proporcionou a todos nós essa ação ligeira que nós fizemos. Olha que construir e executar essa edição extraordinária da CONAI 2024 foi decidida no dia 31 de maio. E essa disposição de vocês, essa determinação, essa vontade de dizer ao Ministério da Educação, ao governo do presidente Lula, quais as políticas que nós queremos ver é dentro da lei do novo Plano Nacional de Educação 2024-2034. A CONAI, Conferência Nacional da Educação, será realizada de 28 a 30 de janeiro na Universidade de Brasília. Estamos no janeiro branco, mês em que se dedica uma atenção especial à saúde mental. Nas escolas, além do estresse, com salas superlotadas, assédio moral e trabalho precário, a violência é sempre preocupante. Em pesquisa realizada pela APESP em 2023, a questão da saúde mental foi o dado novo apontado pelos especialistas. A questão da saúde mental, sem medo de errar, foi o fator novo apontado na quarta edição de pesquisa da violência nas escolas promovidas pela APESP junto com o Instituto Locomotiva. Infelizmente, as questões relacionadas à saúde mental, que foram agravadas na pandemia, criam um ambiente propício à violência e deixam claro que somente com o trabalho integrado dos professores, dos estudantes, da comunidade escolar com a Secretaria Estadual de Educação pode conseguir mudar essa triste realidade apontada pelas pesquisas. A APESP defende a presença de um psicólogo nas escolas, além de medidas de segurança que garantam um ambiente sadio e seguro, essenciais para uma boa educação. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Acompanhe as lutas da categoria através do portal da APESP e também das nossas redes sociais. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho